Ora então, olá a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico da individuologia, que é uma filosofia da individualidade, aplicada à consciência e à felicidade. Vou sempre a sugestão para subscrever o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. E o tema que eu escolhi para hoje é porquê é que precisamos de uma pedagogia da felicidade? Porquê é que precisamos de pedagogias felicitárias? Então vamos lá. Se nós formos observar o mundo, os estatísticos e toda uma data de problemas que afeta milhares, milhões de pessoas, nós reparamos, identificamos facilmente que há muita gente, são milhares, milhões de pessoas frustradas, insatisfeitas, infelizes, mergulhadas em ansiolíticos e antidepressivos, a entrar em colapso, sem exaustão, sem nenhum prazer de viver, sem paz, sem paz interior, sem autoestima, sem... São tantos os problemas que as pessoas vivem. E depois perdem-se nas drogas, porque as pessoas não sabem o que fazer. São tantos os problemas que as pessoas vivem, interiores. E nós, acho que é importante nós refletirmos o que é que nós podemos e devemos fazer para resolver estes problemas. Na filosofia budista existe uma das novas verdades, que eu costumo fazer mencionar esta nova verdade com muita frequência, que é a causa do sofrimento e a ignorância. Isto aqui pode ser pensado tanto num contexto individual, de filosofia da individualidade e de um contexto de problemas individuais, que é que não precisa resolver o facto de a pessoa se está a ignorar a si mesmo, a ignorar aquilo que come, a ignorar o que precisa cuidar da sua saúde, por exemplo. Como também pode e deve ser pensado em termos de... Se nós temos uma população que sofre muito, se nós temos milhares e milhões de pessoas a sofrer com mil e um tipos de problemas de saúde, problemas interiores, falta de paz, falta de autoestima, todo este tipo de coisas, que muitas vezes depois gera ainda mais problemas em cima, que as pessoas perdem-se nas drogas, por exemplo, suicidam-se, depois cria-se a depressão, todo este tipo de coisas. Nós temos um problema individual que precisa ser resolvido no contexto individual, depois do problema já está instalado, guardem-se na cabeça, e temos um problema em termos grupais. Portanto, quando nós pensamos em cima de uma das quatro novas verdades, a filosofia budista, que eu acho interessantíssima, que é a causa do sofrimento e a ignorância. Dentro dessas quatro novas verdades também existe uma que é o sofrimento pode acabar se resolvemos o problema da ignorância, sofrimento e infelicidade, seja o que for. Eu acho que nós precisamos pensar tanto no contexto da filosofia da individualidade, cada um tem de procurar felicidade dentro de si e por si, mas também precisamos de pensar em termos grupais, em termos coletivos, em termos mundiais, em termos internacionais, em termos nacionais, em termos locais. Estão a compreender? Portanto, há uma ignorância que precisa ser resolvida e que não está a ser resolvida, nomeadamente nos sistemas de ensino e pelos pais, que está a gerar e que está a perpetuar milhares, milhões de pessoas frustradas, insatisfeitas, infelizes, doentes, insatisfeitas. Todo tipo de problema de saúde. O que é que a pessoa que ainda não se suicidou, porque a taxa de suicídio há países que é muito elevada, o que é que a pessoa que ainda não se suicidou, para vocês perceberem a gravidade da situação, precisa, deve fazer, quando percebe que está mesmo mal e às vezes o problema já está tão grave que é mesmo muito difícil de resolver. A pessoa procura terapeutas, a pessoa procura conhecimento, porque ao longo da vida toda não recebeu o conhecimento felicitário que pode ajudar a resolver o problema e que poderia ajudar a evitar o problema. Vocês estão a compreender? Muitas vezes a pessoa que se perde na droga vai para uma casa de recuperação e descobre a filosofia dos dois passos. E com aquela filosofia dos dois passos, ou outras filosofias, seja o que for, a pessoa compreende melhor a sua situação, a pessoa consegue encontrar a orientação filosófica para ser mais feliz e eventualmente deixar a droga. O que é que eu quero dizer com isto? E se nós, em vez de termos políticas e perspetivas e ideias de resolver o problema depois de ele aparecer, ou de remediar o problema depois de ele aparecer, porque é que nós não vamos à raiz de problema, que a radicalidade filosófica que irá a raiz de problema, e damos logo desde o início, às crianças, desde que nascem, desde que vão para a escola, porque não vale a pena esperar que os pais ensinem as coisas se eles não aprenderam nem que os seus pais nem os sistemas ensinem por onde passaram. Não aprendem lá de nenhum, a maior parte das vezes. Porquê é que nós não damos desde o início tudo aquilo que as pessoas no fundo encontram, quando percebem que estão muito mal e procuram ajuda e procuram novos conhecimentos, novas filosofias, todo esse tipo de coisas? Yoga, Tai Chi, felicidade autoajuda, todo esse tipo de coisas, de bem-estar, trabalhar a autoestima, trabalhar a paz interior, trabalhar as emoções, ter uma vida saudável, saudável em termos físicos, psicológicos, emocionais, espirituais, seja o que for. Porquê é que nós, em vez de criarmos uma sociedade ignorante em termos felicitários, temos uma sociedade, em termos de sistema, uma sociedade doentia? Porquê é que nós, em vez de continuarmos a criar as pessoas doentes, com os sistemas de ensino que ignoram tudo o que é importante, o principal que é importante para a felicidade? Porquê é que nós, em vez de criarmos uma pessoa doente e depois vamos tentar remadear o problema daquelas que ainda não se suicidaram? Porquê é que, atenção que coisa grave e por isso é que eu estou a falar assim, porquê é que nós não vamos à raiz do problema e em vez de só ficarmos à espera que cada pessoa, em termos individuais, no contexto individual, vai procurar ajuda que muitas vezes quase já não vai a tempo, entre aspas, porque é que nós não damos logo desde o início, às crianças, aos jovens, adolescentes, seja o que for, tudo aquilo que no fundo a pessoa vai estar, por não ter recebido, depois a pessoa já estar mesmo mal, a pessoa vai procurar a terapeuta. Há pessoas que nem sequer vão, passam a vida infelizes, há pessoas que suicidam antes de morrem por suicídio, há pessoas que passam a vida toda infelizes porque não sabem o que fazer. Porquê é que nós não damos, criamos sistemas de ensino, investimos numa pedagogia felicitária e damos desde o início ferramentas às pessoas diretas para elas se tornarem felizes, verdadeiramente felizes, com disciplinas sobre a felicidade, que nem sequer interessa tanta nota, interessa em dar os conhecimentos, tudo aquilo que no fundo sabe que é importante para a felicidade, que está até comprovado cientificamente, uma educação emocional, saúde em todos os sentidos, a saúde de várias dimensões, física, psicológica, emocional, espiritual, todo tipo de saúde, dimensões da saúde que uma pessoa precisa cuidar, a paz interior, a autoestima, o que é o estresse, o que é a ansiedade, como resolver estes problemas, como evitar estes problemas, o que é que as drogas fazem, porquê é que uma pessoa procura drogas, trabalhar a afetividade e sexualidade, que é o que faz com que as pessoas às vezes comam demais para tentar compensar o vazio interior, o que é a solidão, como tratar este tipo de coisas, em vez de formatarmos as pessoas apenas para o mercado de trabalho, que às vezes nem sequer têm ferramentas suficientes para ele, porquê é que nós, e atenção, a pessoa mais feliz é mais esportiva, portanto, ao não termos uma educação felicitária, até em termos de trabalho e de economia, nós saímos a perder, porquê é que em vez de esperarmos que as pessoas fiquem doentes, porque não resolvemos o problema pela raiz, fiquem doentes de todas as formas, porquê é que, e depois, a tentar remediar o problema, depois de ele já estar instalado, com alicerces fortes, porquê é que nós não vamos à raiz do problema, e criamos uma educação felicitária, criamos uma pedagogia felicitária, em que tudo aquilo que as pessoas, no fundo, agora andam a sofrer, para evitar que as outras pessoas, dar conhecimentos para evitar que as outras pessoas sofreram tanto, nas próximas gerações, jovens, crianças, adolescentes, tudo isso, dar todos os conhecimentos felicitários, que nós sabemos que são importantes, desde o início às pessoas, tudo aquilo que é importante e fundamental para a felicidade, dar desde o início às pessoas, para deixarmos de criar pessoas doentes, para deixarmos de ter uma lacuna enorme de ignorância no sistema de ensino, que depois vai ter consequências enormes mais tarde, até para o Sistema Nacional de Saúde, porque ninguém fica a ganhar, a pessoa não fica a ganhar de estar doente, de entrar em colapso, frustrada, insatisfeita, de não conseguir dormir, de ansiedade, de estresse, toda destruída, ela não fica a ganhar, como é óbvio, a empresa, para ela trabalhar, eventualmente, claro, certeza não ficará a ganhar, se ela puder baixa por causa disso, o Sistema Nacional de Saúde não ficará a ganhar, portanto, aquilo que uma pessoa acha que é um investimento, que Portugal, ou seja, qual país não tem dinheiro para investir, o facto de uma pessoa não investir em pedagogias felicitárias, que é que se supõe pedagogia da saúde, a pedagogia da autoconsciência, a pedagogia da autoestima, a pedagogia de tudo aquilo que é importante para a paz, tudo aquilo que é importante para a felicidade, aquilo que nós não gastarmos no investimento, no investimento pedagógico, felicitário, nós iremos gastar muito mais tarde, portámos a criar um sistema, portámos a criar sociedades, onde as pessoas estão completamente ignorantes, em tudo aquilo que é importante para a felicidade, Confúcio, há um ditado, uma lenda, ou seja o que for, associada a Confúcio, porque ali, sempre que ia ao mercado, ele comprava arroz e flores, isto é muito conhecido, e uma vez, uma pessoa teve a ousadia de perguntar, porquê é Confúcio, porquê é que compra sempre arroz e flores? Ele disse, compra arroz, ora, compra arroz, para poder sobreviver, e compra flores, para poder ter, valer a pena sobreviver, a ideia de, temos de aproveitar a vida, não podemos só trabalhar, para sobreviver, nós não podemos ter sistemas de ensino, que quase que, quase que, pesado não só aprender coisas importantes, sistemas de ensino, quase que, que só ensinam, para criar produtores e consumidores, e a felicidade, no meio disto. O próprio Aristóteles falou, que tudo o que nós fazemos, no fundo, o prazer e a felicidade, são as únicas coisas que nós procuramos, por si só, e não como meio espera, pensando uma pedagogia felicitária, mesmo de forma indireta e implícita. Portanto, nós andámos a ignorar a filosofia de grandes filósofos, posso falar em filosofia budista, em filosofia de Aristóteles, a importância de encontrarmos o meio termo, e uma justa medida, é que nós, neste momento, temos pedagogia da sobrevivência. Nós não temos pedagogias felicitárias. Porquê que as pessoas querem sobreviver? Porquê que as pessoas querem viver? Porquê que as pessoas têm esperança no futuro melhor? Porquê as pessoas, no fundo, tudo o que fazem, em busca de prazer e de felicidade, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, para si ou para as outras pessoas? Estão a compreender? Seja de forma egoísta ou não, seja de forma em que haja consequências positivas ou não. Estão a compreender? Portanto, eu deixo aqui uma semente de reflexão sobre a importância de nós termos uma pedagogia felicitária, para podermos resolver o problema da infelicidade generalizada pela raiz. Em vez de estarmos a criar pessoas doentes e depois elas, com esforço individual, que às vezes não têm mecanismos, tentarem curar, caso ainda não se tenham suicidado. Porque não adquiriram ferramentas felicitárias enquanto foram obrigadas a estar nos sistemas de ensino. Portanto, é uma questão de direito à felicidade. É uma questão de direitos humanos. Qualquer país que não tenha pedagogias felicitárias, e neste momento eu acho que não há nenhum, assim diretamente forte, está a falhar no meu entender nos direitos humanos básicos. Um deles que é o direito à felicidade. Estão a compreender? Portanto, as pessoas têm direito à felicidade, têm direito a pedagogias felicitárias. Tal como têm direito à saúde, esse direito à saúde pressupõe o direito a uma pedagogia da saúde que pressupõe uma pedagogia de felicidade. As pessoas querem ter saúde porque querem ser felizes. Estão a compreender? Então, eu sugiro que subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, ajudem a divulgar, ajudem a este vídeo a chegar a mais pessoas, a chegar às pessoas que têm poder decisório. Vamos mudar o mundo, vamos mudar os sistemas de ensino. Vamos mudar o mundo e isso começa por mudar os sistemas de ensino. Por criar pedagogias felicitárias para as pessoas poderem ser felizes. E deixarmos de ter sociedades doentias onde se é insensível, austero, frio e não se interessa pela felicidade das outras pessoas. Vamos refletir sobre aquilo que eu falei. Precisamos de uma pedagogia da radicalidade em que se vai à raiz de todos os problemas. Todos aqueles problemas que existem na sociedade, grande parte deles pode ser resolvido ou evitado fazendo adaptações nos sistemas de ensino. Temos problemas de racismo no mundo, vamos criar uma pedagogia anti-racismo e dar nos sistemas de ensino. Por exemplo. Estão a perceber? Temos problemas de fome, vamos adequar os sistemas de ensino para poder resolver esse problema. Temos de começar a educar as pessoas para a felicidade para olhar para o próximo e não apenas para uma filosofia da competição onde ninguém quer saber de ninguém. Vão compreender? Portanto, a felicidade importa para toda a gente. Não importa só para cada pessoa dentro de si mesmo. Vão compreender? Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico. Eu tenho vários livros publicados. Eu tenho cursos que eu dou totalmente online. Deixo tudo isso na descrição do vídeo. Portanto, vão à descrição do vídeo, vejam os livros que eu já publiquei. Podem comprar em formato digital ou papel. Podem comendar. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos. e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.